e se uma categoria hoje, pode rodar a vinheta, por favor. No programa de hoje, o empresário que manja tudo sobre a área comercial. Estamos juntos, né? Um grande empreendedor e líder setorial que com muita desenvoltura e habilidade chegou até a presidência da Associação Brasileira de Supermercados, a abraço. Estamos juntos, forte abraço. Vem aí, o grande João Galassi. Aê! Galassi! Aliás, o Samidana fez essa ponte pro Galassi tá aqui pra gente. O Instagram é arroba portal abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados e o YouTube portal abras. Quem vai fazer a primeira? Pois não, professor. Primeiro, obrigado pela presença, Galassi. Você sabe que na reforma tributária os alimentos foram dos dos itens pautados com preocupação. Tanto é que não tava previsto a isenção, depois entrou. Mas hoje, em reportagem da Folha de São Paulo, falam de uma brecha pro novo imposto na reforma tributária, falando que basicamente os estados têm os fundos deles, que eles fizeram pra pra desenvolver o próprio estado, e que eles poderiam criar impostos valendo até dois mil e quarenta e três, inclusive em produtos acabados ou semi-acabados, que incluiriam alimentos de todos os tipos. E aí eu pergunto, qual a posição da Abras em relação à reforma tributária? Bom, primeiro boa tarde a todos, é um prazer enorme estar com vocês nesse momento. Samir, esse eu acho que é o ponto que o Emílio toca muito, da questão de você desconhecer o debate sobre a reforma tributária. Mas o ponto é que não, não é que não houve um tempo longo de debate sobre a reforma tributária, houve e muito tempo. O problema é que quando chega próximo da votação aparece novos textos. Exceções. Adaptam. Aí, aí começa, nós temos essa sensação de que não houve um grande debate sobre o sobre a reforma e muitas vezes colocando em risco o trabalho de todas, todo, todo o setor, a Abras, as frentes parlamentares, o o Congresso, pra se chegar a um consenso de uma cesta básica isenta, né? Nacional e nesse momento nós temos aí esses penduricalhos que acabam colocando em risco o debate sobre a reforma e dentre outros temas também que nós temos aí sendo discutido. Esse fundo, inclusive, foi criado, se não me engano, em dois mil e dezesseis, eh com a liberação do CONFAS e agora estão querendo criar uma renda adicional, um tributo adicional pra esses fundos que daí não é o correto de forma alguma. Me parece que o o novo relator, o Eduardo Braga no Senado já está questionando, inclusive o próprio Haddad, ministro Haddad, está contra esse movimento. Então não vai, não vai? Não. Tá bom. Ele é contra, ele é contra até a madrugada da votação. Sim. A madrugada da votação? Sim. Fala quantos B tá precisando aí? Ah, quanto foi? Quantas emendas? Só mais nove pro Senado, libera mais nove lá e passa tudo. É uma maravilha. Eita, nós. Queria saber. Gordão, você tá muito bravo. Não, não tô não, já passou já. E agora falou. Era aglomerado agora já soltei, agora tô tranquilo. Tá, emagreceu. Tá tranquilo. Até perdi dez quilos aqui. Acho que foi um pouquinho que eu soltei. Agora eu queria saber do senhor o seguinte, é quais produtos que o senhor acha que tinha que entrar na cesta básica nacional? Porque tem gente que fala assim, ah não, tá defasado, precisa de mais coisa aí, tem alguma, alguns produtos a mais que deveria tá nessa cesta básica? Margado, boa pergunta. Aí tava lá. O como se construiu essa cesta básica? No o início do debate, nós percebemos que o movimento que estava sendo construído pra se formar a cesta básica, para atualizar o novo imposto, essa reforma tributária sobre consumo, ela não estava previsto nenhuma redução dos impostos sobre a cesta básica, pelo contrário, estava previsto um aumento dos impostos sobre a cesta básica e foi aí que nós entramos junto com a frente parlamentar do agro, junto com a frente parlamentar do comércio e serviço pra debater com a sociedade e com os parlamentares a necessidade de se criar uma cesta básica nacional. E nesse momento, o primeiro relatório que estava sendo eh trabalhado, porque nós tivemos três fases ali, né Emílio? Além do da discussão toda sobre os dois projetos, primeiro relator Aguinaldo Ribeiro apresentou um as as diretrizes, foi o primeiro momento, naquele momento, na segunda-feira, através de um trabalho muito bem estruturado do nosso comitê tributário da reforma da reforma tributária da Abras, ali nós conseguimos colocar no texto cesta básica, com muito esforço, foi colocado, possivelmente teríamos a cesta básica. Logo na sequência começamos debater com o relator Aguinaldo Ribeiro, com o Reginaldo, com o Reginaldo Lopes, com todo o grupo de trabalho e naquele, naquele debate chegamos a um, uma primeira proposta, no segundo, na apresentação da da primeira PEC, também como diretrizes, vamos dizer assim, em cinquenta por cento da da alíquota padrão. Ali o relator trouxe todos os produtos da cesta básica isentos de pis e cofins. Então, aquela foi a primeira base inicial e ali nós temos todas as proteínas como bovino, suíno, frango, arroz, feijão, hortifrute, leite, café, ou seja, uma série de produtos importantes, completos. Uma boa cesta de alimentos. Só que trouxe uma uma proposta com uma redução da alíquota que possivelmente pode ser cinquenta, vinte, vinte e cinco, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe, né? E ali nesse momento nós discutimos e demonstramos que olha, com essa redução de cinquenta por cento, nós teremos inúmeros aumentos em produtos que hoje, primeiro, já foram desonerados do pis e cofins. Sim. Muitos desses produtos, alguns já são desonerados em vários estados. Aí nós apresentamos um estudo pra poder, pra debate, né? Com o congresso, inclusive com o ministro Fernando Haddad, que apoiou esse movimento de ter essa sexta base quisenta. O próprio relator Agnaldo Ribeiro também apoiou. E ali nós temos a primeira base de produtos. Com a introdução de produtos de higiene, com sessenta por cento da redução da alíquota, com produtos de cuidados menstruais até cem por cento e uma base de produtos isentos. É uma uma base de produtos da cesta básica isenta. Porém, não definimos ainda quais serão os os produtos. Ainda não foram definidos. Por isso que nós estamos aproveitando o momento também do debate no Senado para podermos incluir alguns produtos ou uma ideia de alguns produtos, por exemplo, como na limpeza, que tem uma relação muito importante na saúde da das famílias. Mas aí não entra o imposto o imposto do pecado? Porque o imposto do pecado ele pode entrar no na bolacha que tem açúcar. Exato. Porque cê vai lá, cê faz mal. Beleza, vai o bolacha. Bolacha faz parte da sexta base. O que? Mas a bolacha tem o açúcar. Tem o açúcar que faz mal, entra no pecado. Esses caras são muito malaco pá. Tem que ser igual a firma, que é com nota ou sem nota. Sem nota é vinte por cento mais barato, com nota é cem, sem nota é oitenta. E vamos embora. Abre a porta e chama pra freguesia. Alô, freguesia, sem nota é oitenta, com nota é cem. Quem quer levar? Porra, bicho, eles dão um tomé. Dê um miguezinho no final. Cê tá lá no caixa. Cê tá no caixa do supermercado, pô. Os caras são os caras são malaco. Cê sabe que eu eu tenho que reconhecer é primeiro que nós temos uma base de políticos muito bem intencionados e a boa política constrói movimentos importantes pra sociedade. Eu acredito nisso. É às vezes às vezes é duro agora, o ponto que você coloca é sobre o imposto seletivo. Esse imposto seletivo, nós temos que ter muita atenção. Que é o que vem, né? Exato. Porque ele é muito genérico. É. Ele está em produtos prejudiciais à saúde, ambientais e que tem como objetivo principal diferenciar o IPI. Ou seja, você elimina o IPI e acaba trazendo a receita através desse imposto. E eu particularmente acho, por exemplo, como o senador Eduardo Braga já colocou. Primeiro, ele quer os números que até agora não foram apresentados. Eu acho muito importante nós termos uma ideia clara de qual é a qual é de fato o a alíquota padrão que está se falando. A segunda é que ele colocou que precisa ter uma um teto. Uhum. E aí com o teto eu imagino que nós possamos resolver a questão dos produtos eh dos impostos seletivos. Uhum. Porque se você tiver um teto global não adianta ele continuar subindo aqueles impostos. Agora vão entrar outros interesses também, né? Lógico. Nesse momento vão vão teramos um debate muito e é impulsionado pela própria indústria dessa questão porque a indústria também vai se preocupar muito. Mas o senhor não acha que o problema são os gastos? Ah, mas o senhor não. Jonzinho, Johnny, você não acha que o problema são os gastos exorbitantes de um governo que não para de de gastar doidado? É um cartão de crédito que a fatura a gente não sabe nem qual que é o valor. Não é a cesta básica, o quanto os caras tão gastando? Nós temos uma 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 discussão que eu acho que a gente infelizmente não não abrimos nessa reforma tributária. Porque por exemplo, nós do nossos o Sam me conhece bem isso aí dos cinco trilhões, dois trilhões tá pra juros, três trilhões tá nas três esferas federal, eh estadual e municipal. Essa essa transferência de impostos que tá indo do da indústria pros demais setores é em torno de quatrocentos e setenta bi agora com as reduções aí que houveram se alíquota for vinte e cinco nós teríamos aí uma redução então de uns trezentos e cinquenta bi mais ou menos. Esse valor com uma pequena reforma administrativa. Sim. Dos três trilhões. Você tira. Tem dinheiro pra você investir. E aí ou seja, a carga tributária de fato reduz. Uhum. Entendeu? Mas mas veja lá, você tem dois pontos aí. O primeiro é que quanto mais exceções se cria, mais quem não tá na exceção, exceção paga. Agora a minha pergunta é muito simples pra você. tem gente que fala assim, olha, reforma tá ruim, tá ruim, tinha que ser cancelada e deixar do jeito que tá. E eu acho que os outros que apoiam a reforma, dificilmente alguém apoia de forma aí restrita. A Abras, você faz parte, ela tá no grupo que, ah, vamos fazer ajustes pra melhorar ela e passar ou é melhor cancelar e e e voltar como qual que é o seu seu ponto de vista? Nossa posição sempre desde o início é muito clara, nós somos a favor da reforma tributária porque nós sabemos exatamente o que ela poderá produzir de ganhos pra sociedade. Não há dúvida sobre isso. É simples simplificação, segurança jurídica, fim da guerra fiscal, possibilidade do aumento da da o crescimento da economia brasileira, não há dúvida sobre isso. Aonde que pega a reforma tributária que todo mundo acaba eh de uma forma eh muito simples e batendo contra? É é o valor, é o IVA, o valor da alíquota é absurdo no país e essa esse debate sobre a reforma tributária trouxe um um ponto interessante que é a discussão de olha quanto nós pagamos sim sobre consumo. Sim. Onde a gente vê na conta de luz. Isso. Pega a conta de luz da sua conta que chega lá, chega a conta do dia. Aí cê quando cê começa. Quase metade. Quando cê começa a olhar o que tem de imposto ali cê fala olha que 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 eu tenho que fazer o break né Dedê? Tão manda o break aí por favor. Ô Galácio eu pergunto pra você a respeito do arcabouço fiscal. Ele impacta alguma coisa diretamente no mercado? Interrogação. Olha a responsabilidade fiscal sempre vai impactar em tudo na economia. Então nós torcemos por um arcabouço que realmente traga uma uma condução uma condição pra que de fato o estado possa gastar no que realmente é importante e ter essa esse esse ganho através do próprio ganho do crescimento do PIB mas nós temos que ter um arcabouço que seja realmente responsável porque senão ele impacta em toda a economia. Ah por exemplo o que o que é errado cê vê o negócio dos carros e por cara gastou um bi um bi. E agora ele quer linha branca. Eu sei mas foi um bi mal. O que que resolveu isso? E acabou? 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 Acabou. Não tá mais funcionando. Não, não, não gastaram um bi. Não, não funcionou. Pegaram um bi. Queimaram. Um bi queimou lá com os carros. Ficou lá ficou aquele discurso. E vamos pro próximo. Ajudou as mãos agora. Agora vai ser linha branca. Agora ele quer linha branca. É porque vende o discurso legal e não consegue executar. Agora me foca geladeira. Geladeira, fogão. Agora eu tenho eletro. Eletro doméstico. Agora tem um ponto Samir. Doméstico. Da questão da desonerações, a cesta básica eh nacional, ela tem um um uma potência muito grande, porque ela atende, primeiro atende a todos e segundo que ela reduz de fato, ela sendo isenta, ela reduz o custo dos brasileiros, principalmente dos mais pobres. Então ela é uma transferência de renda real através de algo que realmente funciona e funciona por quê? Por quê? Porque esse tem um outro ponto. Os supermercados brasileiros, nós temos uma capilaridade de noventa e quatro mil lojas no Brasil. Pra nós temos uma proporção de setenta por cento do faturamento do setor, são mais de mil duzentos e cinquenta empresas. Uhum. Nós atendemos vinte e oito milhões de pessoas diariamente. Nós temos uma participação do PIB de sete vírgula três. Então o que acontece? É uma concorrência tão grande. Sim. Quanto mais nós tivermos produtos desonerados, mais o consumidor terá acesso a esse produto com valor. E onde tá a concorrência, né? Exato. Arroz a golinha hoje, dezenove e vinte, o cara faz dezoito, ali na esquina. Onde o mercado funciona. E outra coisa que é engraçado, é onde a gente vê como é que tá a inflação. Cê quer saber como é que tá a inflação, vai no mercado. No caixa. No mercado que cê vê ali, como é que tá a inflação. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Tudo bem. Vou fazer. Indústria, é importante, supermercados, é importante. Ah, não. Não, não, quero saber o contribuinte. Não, quem vai pagar o contribuinte. É o consumidor. Quem vai pagar é nós. Final. Sempre. Sempre. Então, sempre é nós. Quem é que vai ser prejudicado com esse negócio? Então, é o cara que tem a firminha, é o cara que faz serviço ao cabeleireiro, porque eu ouvi dizer que Uber vai subir, Netflix vai subir pra caramba, porque vai aumentar a alíquota. Eu também não sei quanto é, mas vai subir. Vai subir tudo que é serviço, vai subir celular, iFood vai subir. Tudo que é serviço vai subir pra caramba. Indústria vai ter uma vantagem, vai descer. Eu ia perguntar. Quem é que vai perder com isso? Eu ia perguntar pro Galácio e algo mais objetivo. Supondo a alíquota de vinte e cinco por cento que já foi, já foi falado. E supondo a isenção da da cesta básica. Pro pro supermercado, a carga tributária vai aumentar ou diminuir? Porque tem muito imposto acumulativo. Não sei se é tão fácil essa conta, mas cês fizeram já esse estudo? Fizemos. Fizemos. O que que muda? Quando, não, se, primeiro, né? Nossos estudos sempre foram feitos sobre uma comparação de alíquotas. Tá, mas com vinte e cinco que aqui muita gente tem trabalhado. Com vinte e cinco, com a cesta básica isenta, sendo ela ampla, há o custo, principalmente de, do, dos produtos, eh, da cesta básica, irão reduzir. Não todos, por quê? Porque hortifruti já é isento. Em muitos estados, por exemplo, que nem o Paraná, todos os produtos basicamente da cesta básica já são isentos. Uhum. Então, na verdade, você deixa de prejudicar boa parte da população e também beneficia muitos que ainda não são beneficiados, porque nem toda, nem todos os estados têm a cesta básica completa isenta. Então, ela reduz os tributos do consumidor tendo uma boa cesta básica isenta. Isso é certeza absoluta. É. Com a reforma. Agora, cê tocou num ponto que eu acho que esse é o ponto principal que fez com que nós, da Abras, nos movêssemos e e tenho aqui a que agradecer o o Lupion da Frente Parlamentar, do Agro, o Domingos Sávio e o Efraim da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços, o nosso comitê que trabalharam muito, né? Todo, todos essas, todas as pessoas e e os deputados e senadores trabalharam muito nesse debate. Por quê? Porque nós alertamos assim, porque quando nós percebemos que o nosso consumidor teria uma um aumento na carga tributária e aí que entra um pouco qual o papel de uma entidade como a nossa? Porque o ponto, o quem paga é o consumidor. Sim. Quem paga o consumidor nós poderíamos simplesmente, qual é a líquida que virá? Dane-se, eu repasso repasso, é lógico. Mas o nosso papel é sempre foi, sempre teve esse sentido o que nós podemos fazer pelo nosso consumidor? É esse, é o nosso, é o muito como você fala aqui, ah o meu público, eu dou bola pro meu público, eu dou atenção pro meu público, que vocês estão sempre, né? E nós temos que fazer a mesma coisa, nós temos que dar total atenção para os nossos consumidores e é isso que a Abras faz e é isso que nós estamos tentando fazer, não só a Abras com as vinte e sete estaduais coligadas a Abras, todos os setores mercadistas que tá trabalhando nisso. Mas numa teoria, desculpa Guedes, numa teoria de conspiração, pensando bem longe. Mercado Boquinha. É, conspiratório Boquinha. É, isso também não pode ser um grande plano, já que cê citou o o agro de de repente se botar a culpa neles, o agro fascista e assim decretar aquela aquela manchete que o governo sempre coloca no agro, não é um pouco aumentar essas alíquotas pra que o povo jogue a culpa em quem produz e não em quem foi o responsável pela alíquota? Não, Fuzio, eu acho que aí tinha um pouco do do conceito, aqueles que gostariam de trazer o conceito do IVA com o imposto único e alíquota única, que não faz nenhum sentido para um país como o nosso. E o correto é como está sendo construído, uma alíquota padrão com algumas alíquotas que possam dar tratamento especial para os produtos essenciais, para os serviços essenciais, como por exemplo tem outros produtos e serviços que estão tendo alíquota reduzida, porque são especiais. Então, mas aí você, porque a bagunça vem de muitos anos, é muito usa, é que nem cê tem uma casinha e fazer o, né? Normalmente cê vai fazendo construção lá, né? Cê vai puxadinho, puxadinho, que a gente vai fazendo na casa, quando viu, é uma confusão danada, porque tem aquela história dos supérfluos, então esse produto é supérfluo, este é supérfluo, taxa ele, taxa ele absurdamente, e o outro é um produto essencial, aí o produto essencial. O cara que vive disso, supérfluo é essencial. Exatamente, pra 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 gente aqui, o essencial é o microfone, pra gente precisa, então virou essa confusão pra arrecadar, né? O Estado é muito... Não, o conceito do IVA no na maioria dos países que ele foi implantado, ele tem alíquotas que diferenciam produtos e serviços em função da sua essencialidade. O que nós começamos a confundir um pouco aqui no Brasil foi ter uma discussão sobre renda em produtos, ou seja, quando se fala em renda, aí você de fato discute a questão da classe social. E quando se fala em produtos e serviços, você de alguma forma você precifica com as alíquotas conforme a sua essencialidade, mas todos... Não, mas alguém paga. Todos vão pagar. Não, então, que nem universidade grátis. Isso. Universidade pública. Não é de graça. Tá embutido em outro esquema. Então. Saúde. Saúde grátis para todos. Pô, custa mais de cem bi esse negócio aí. Não tem nada grátis. Mas essa função... Alguém... Então, mas alguém... É nossa função. É nossa função. É... É... Levar a... Inclusive tá na Constituição, levar a saúde à população. Também não funciona, né? Ah, bom. Aí... Também tem liberdade de desprezo, tem tanta coisa na Constituição. Aí tem que chamar o ministro da saúde. A Constituição tá desacreditada há muitos anos, essa Constituição. Eu ainda... Segurança, a gente tem tudo esses direitos aí, segurança, educação, saúde, dignidade humana. Mas nós temos que perseguir o sonho. Eu acho que a gente não pode desistir. De qualquer forma, nós temos que seguir, seguir aquela trilha do que a gente acredita. Por exemplo, eu acredito que a sociedade brasileira deveria de ter uma cesta básica isenta. Eu acredito. Falando nessa crise. E o setor acredita, desculpa Guariana. Imagina. E o mais importante, independente que se eu acreditasse, não acreditasse, também não ia mudar nada. Uhum. Quem acreditou e acredita e está caminhando nisso? São os políticos. O mérito é deles. Uhum. O mérito é lá do Aguinaldo de colocar na na proposta. O mérito vai ser do Senado, se o Senado aprovar a cesta básica isenta. Então, mas lá em Portugal, em Portugal os caras tiraram o IVA de produtos meio essencial. Agora que teve a inflação, eles tiraram o IVA do de produtos essenciais. Tem alguns produtos lá de supermercado, normalmente é de de comida e tal. Mas não adiantou muita coisa, né? Ah, eu não conheço. Não adiantou muita, parece que não adiantou muita coisa na inflação, porque tava a inflação acelerada, falou, ah, vamos tirar o IVA desses produtos aqui. Não, mas é claro. Mas você desacelera. Mas é claro que o que o que você falou, Emílio, existe tomando como base que não vamos mexer na carga tributária. À medida que você isenta alguns produtos, cesta básica, um ele tá falando da importância, mas tem vários outros que querem isentar, por exemplo, tudo que é educação, tudo que é saúde, tudo isso. Vai compensar onde? Nos serviços. Porque você tem que... Isso, você tira de um lado e outro tá pagando. Eu quero saber quem vai pagar a conta. Por isso, por isso que é muito perigoso, é, as exceções. Então, cada exceção precisa ser muito criteriosa na hora de implementar, porque se não, vai pegar que a classe média, porque quem usar Uber é considerado ou rico ou classe média alta no Brasil. Netflix, idem. Então, existe essa discussão. Por isso que o texto precisa ser claro quanto as exceções, porque vários setores tão fazendo logo e falam, não, não, meu setor aqui é mais importante. Cesta básica, alimentos, existe em vários países, né? Essa questão de uma segurança. Segurança alimentar, saúde. Mas assim, educação, eles querem, por exceção, em cultura. Eu tenho muitas dúvidas. O que é cultura? Exato. Subjetivo. E não é só isso. Cultura é importante? É, mas é mais importante segurança? É mais importante que vestiário? É mais importante que quem? Então, essa discussão é importante. Depende de quem decide, né? Exato. E é um ponto importante aí, né, Sam? Em nenhum momento nós discutimos o setor dos mercados. Sim. Nenhum momento. Nunca. Não tá na pauta. Ou seja, não tá na pauta. Só na pandemia, lembrado, né? Exato. E nós trabalhamos bem na pandemia. Graças a Deus. Atendemos a... Mas olha, o Vale, o Vale, você ia falar... Desculpa, o Vale. Não, o que eu ia falar é que aquela hora que o senhor tá falando de acreditar no som e tal e tudo mais, a primeira pergunta seria o seguinte, é, a cesta básica, ela é a mesma em todos os estados, os produtos e tal, eles são os mesmos em todos os estados. Excelente pergunta. E uma outra coisa também, se a cesta básica, ela, a ideia que ela mantenha uma família, por que que um político, em vez de receber, sei lá quanto de vale refeição, ele não recebe uma cesta básica? Ô, Guariel, vou na primeira pergunta. Beleza. A tua questão, primeiro, em cada estado tem uma cesta básica e foi essa, exatamente essa proposta que nós levamos pro Agnaldo, pra que ele, pro Agnaldo Ribeiro, que era o relator, pra que ele criasse a cesta básica nacional isenta. Então, esse é o primeiro passo. Agora, nós já estamos fazendo um levantamento no Brasil, de todos os estados, pra exatamente entender quais produtos estão presentes na cesta básica de cada estado, pra fazer, pra fazer uma composição desses produtos, pra caso seja aprovado no Senado, que eu acredito que que será, aí nós vamos debater a lei complementar. E nesse momento, nós queremos fornecer todos os dados, pra que os políticos possam tomar as decisões melhores aí da forma, e a segunda pergunta, aí eu deixo pra você mesmo responder. Eu acho que já foi, né? Qual que você acha que é a raiz do problema do varejo, ter sofrido tanto, a gente mostrou aí o pão de açúcar, né? Acho que as lojas americanas nem entraria nesse caso, mas é o que? O problema dos acionistas é um problema, qual que você acha que é a raiz desse problema? É pandemia? Não, eu acho que aí é uma questão muito da própria empresa, não há uma relação direta com o setor. Primeiro, porque o setor vem crescendo e inclusive nesse semestre aqui nós crescemos dois vírgula três e nosso objetivo de chegar ao final do ano a dois e meio e nós estamos crescendo ao longo de todos esses anos, inclusive a própria pandemia ali não é mérito de ninguém, né? Era uma obrigação, mas enfim o setor vem crescendo, as empresas regionais crescendo muito, as internacionais também, enfim, mas não é uma. Então é má administração. Eu não, eu não, eu não acredito que é má administração porque aqui fazendo puxar pro nosso associado, né? Lógico, claro. Óbvio. É, eu acho que o que quem opera no Brasil faz um excelente trabalho e isso é uma questão mais como você comentou lá no nos acionistas, França e tudo mais, não tem nada a ver com o Brasil. O que segura um pouquinho, principalmente quem é de comunidade, são os supermercadinhos, os mercadinhos de bairro e tal, né? Espero que o senhor diga que também é uma excelente pergunta. É, o que acontece? Você faz sua pergunta aí, Zé Boquinha. É sério o assunto aqui, ó. Vocês fazem uma fiscalização no sentido de esse mercadinho conseguir também comprar com o fornecedor com preço justo pra que ele tenha uma revenda ou vocês só trabalham na 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 supervisão e coordenação ali das grandes redes? É, excelente pergunta. Muito obrigado. Nossa, ele pulou também. É o prêmio pergunta um pouquinho. Troféu Boquinha. Boquinha do ano. É, porque na verdade tem tem dois movimentos aí, um movimento são as centrais de compras que a Abras apoia pra que eles se reúnam pra poder ter um maior poder de compra e automaticamente ter um volume maior e isso dando escala você consegue comprar da direto das indústrias. A outra é o próprio trabalho que as estaduais que são as entidades nos estados fazem com relação a formação e treinamento e a própria Abras tem também uma escola nacional é desses mercados treinando e formando e dando orientação pra que esses mercados possam de alguma forma crescerem ou se eles quiserem continuar no mesmo formato, no mesmo tamanho, tenham as condições necessárias pra que eles possam continuar naquela naquele formato. Mas você tem uma concentração maior na indústria do que no varejo e isso não é bom. Então quanto quanto maior for a concorrência também na indústria isso beneficia o consumidor final. O a concorrência no setor dos mercados é altíssimo. Exato. Então, mas como é que você qualiza essa concorrência no PDV, no ponto de venda? Porque tem o cara que é grande, ele já vai tá lá e o pequeno nunca entra, né? Ele tem uma dificuldade pra tá lá no final. É gôndola, é tudo. Na gôndola. Ah, o fornecedor. Exato. Ah, isso, isso. Isso é caro. Essa, essa já é até uma história pessoal. Opa. Quando eu fui presidente da APAS aqui em São Paulo, que é a Associação Paulista, em dois mil e dez. Ah, uma uma das das forças que a gente, que nós atuamos na época, foi exatamente promover os jantares regionais, que já eram promovidos, mas ali e que de todos os presidentes que fizeram um grande trabalho, inclusive na na APAS, só só elogio pra todos os presidentes, mas ali nós criamos um modelinho aonde você fazia um dois jantar, um jantar numa regional de Marília, né? Não, eu sou do, sou Manoel. Sou Manoel. Sou Manoel. É no caminho. É no caminho. Na região de Marília. Tinha lá um evento regional. Certo. Aí em outro, outra região, outro evento regional, a cada duas, duas, dois eventos regionais que ele participava, que esse pequeno supermercadista participava, nós nós já dávamos as condições pra ele participar da feira da APAS, que é um grande momento de encontro de supermercadistas e fornecedores. E esse movimento está até hoje e e cresce a cada ano e isso incentiva o pequeno supermercadista, o pequeno fornecedor a ter novos clientes e aí crescerem e irem em frente. Bacana. Muito bem. Muito bom. Olha. Bela aula professor. É uma aula. Bem legal. Mas também não tá muito bem explicado. Não. porque é difícil. Não. Eu acho, eu acho que a gente vai pagar mais imposto. Não tem jeito. Vai sobrar no nosso. Vai sobrar. Vai sobrar. Pode escrever. Eu gostaria, eu gostaria que o cara transferiu, ele pegou dois impostos, virou um só, mudou o nome, aí pegou três e lá jogou, aí fez uma assembleia, senta ali na assembleia, todos os caras acompanharam, aí falaram quem tá precisando, tá precisando lá, libera ali pro pro Joãozinho ali, tá precisando do Joãozinho e tal, não sei o que, eu vou virar dono do dono da bagaça. Todo mundo quer ser dono. Eu queria que alguém fizesse um imposto que ele fosse assim, vou mudar eu agora aqui, certo? Eu vou mudar, eu vou mudar porque eu sei quem paga imposto, quem paga imposto é imposto na fonte, esse chega lá, vem o cara e não tem jeito, cê pega o olerite, tá lá aquele imposto que cê quer chorar, que é metade do que cê trabalha, vai lá pra Brasília. Cê tem o caminho do dinheiro. Se alguém falasse o seguinte, vou fazer o imposto que cês pagam cinco meses de seu trabalho suado, que a gente vem aqui, a gente dá esse dinheiro pro estado resolver o que ele vai fazer com ele. Dia do Batman. Cê vai dar, não sei o que, dia do Batman, não interessa. Se fosse três meses, de cinco meses que você trabalha, vai cair pra três meses. Aí eu ia aplaudir. Dá uma cambalhota. Eu ia dar uma cambalhota, que nem o cara que cê parou, cê viu o cara que cê parou? Cê viu? Aí eu ia ficar feliz, eu ia falar, ó, parabéns, fizeram um trabalho bonito, só três meses nós vamos trabalhar, ao invés de cinco, cinco meses. Já é bastante, três, né? Cinco. Não, três já é bastante. Mas melhor que sim. Mas nós vamos trabalhar seis. Esse. Eu acho que a gente vai pra seis meses trabalhando. Metadinha. Ainda é até um ano, né? Nós vamos ficar seis meses. Correndo atrás do rabo. É isso aí. Nós precisamos de reformas e principalmente a reforma administrativa. E um ponto importante, já que tá colocando outros pontos, pontos que eu não concordo com a reforma, que foi aprovado na Câmara e que eu espero que o Senado resolva. Número um, você tá tratando de imposto sobre consumo. Uhum. Não tem nada a ver com herança e patrimônio. Mas vão mexer. Então, colocaram lá. Sim. Vão mexer no imposto de renda. O Anardi falou que vem aí a segunda parte. Imposto de renda. Isso. Imposto de renda, vamos mexer. Esse é um ponto também, imposto de renda, pra ser debatido, nós deveríamos de ter um tempo muito longo de debates, pra que ninguém tem essa sensação de que a reforma tributária não foi amplamente debatida. Porque foi. Eles tiveram audiências permanentes com todas a sociedade civil organizada, não há como discutir isso. Agora, outro ponto em aberto, o IPTU com apenas uma uma validação. Não. É assim, Sam, você primeiro precisa fazer, aprovar as regras. Sim. Uma vez. Aprovadas as regras, dali pra frente é decreto. Pô, isso desvaloriza o papel do vereador. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, esse ponto que o Sam começou a entrevista de você criar um imposto que não teve nenhum debate na última hora, às duas da manhã. O jabutismo. Isso. Isso. Lógico. Já era. Então, esses pontos precisam ser alterados. De transparência. Muito bem. Vamos agradecer presença ilustre aqui do João Galassi. Ele é o, ele é presidente, né? Presidente da Abras. Abras, a sucessão brasileira do supermercado. Está aí pra vocês o, o endereço, o endereço eletrônico pra você. Isso é Instagram, né? Instagram. Portal Abras e o YouTube entra lá Portal Abras. João, obrigado pela sua presença. Ilustre. Eu que agradeço. Agora, você recebeu aqui um, aquela plateia que você agradece. Sim, sim, sim. Eu sou um desse. Imagina, é um prazer. Sou mesmo. Obrigado. Muito obrigado você ter vindo e ter explicado aqui um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue, se a gente consegue trazer aqui, mas, se bem que já passou esse negócio, viu gente? Vamos trazer a cesta básica. Sabe, posso dar uma sugestão? Posso dar uma sugestão? Claro, lógico. Traga o senador Efraim, ele aprovou um projeto que está agora com o presidente pra ser aprovado. Maravilhoso, é uma mini reforma que acaba com o todas as obrigações acessórias que poderá nos nos trazer aí no futuro assim que aprovado, uma redução de em torno de cento e cinquenta bilhões, cento e quarenta bilhões, só com a redução de obrigações acessórias. É um bom papo. Boa, obrigado. Pra vocês saberem. Boa, obrigado.